Bem-vindos ao canal Fontes de Oração Causas psicológicas de doenças nos seios Considerando que a palavra simboliza o fato, compreendemos que as doenças que se manifestam nos seios simbolizam os problemas relacionados com o pai. O surgimento de nódulos no seio tem como causa psicológica o descontentamento ou revolta contra o pai. Comumente o descontentamento se manifesta no rosto como expressão de amuo, mas quando o descontentamento é muito grande e fica acumulado no interior, acaba se manifestando em outras partes do corpo, sob a forma de doenças que se caracterizam pela tumefação, ou seja, diversos tipos de tumor. No idioma japonês, encolherizar-se é okoru. O primeiro o da palavra okoru vem de tamano-o, que significa fluxo da vida. Koru vem de kori katamaru, que significa coagular ou formar nódulo. Portanto, o koru significa obstruir o fluxo da vida ou endurecer a mente, que é vibração da vida. O corpo carnal é manifestação simbólica da mente. Por isso, o descontentamento, o aborrecimento ou a ira reprimida em relação ao pai são expressos sob a forma de nódulo ou tumor no seio. Naturalmente, se surgir um tumor no seio, é bom que seja removido por meio de cirurgia. Porém, não basta remover somente o tumor manifestado no corpo. Se não for removida a raiz do problema que está na mente, o tumor ressurgirá no mesmo lugar ou em outra parte do corpo. Convém esclarecer aqui o seguinte. Quando falamos a respeito de descontentamento ou revolta contra o pai, a palavra pai significa ora o pai propriamente dito, ou o marido ou o parentes do marido. Referir-se ao marido como pai é bastante comum, haja vista que muitas esposas chamam o marido de pai. Assim, a expressão descontentamento ou revolta contra o pai, às vezes significa descontentamento ou revolta contra o marido ou contra os parentes dele, sejam sogros, cunhados, etc. Se uma mulher guarda dentro de si descontentamento ou revolta contra o pai, ou contra alguém que também recebe o tratamento de pai, o reflexo desse sentimento pode se manifestar nos seios quando ela gerar um filho, podendo ocorrer doenças como mastite, nódulos nas glândulas mamárias, etc. Pode ocorrer também secreção insuficiente de leite materno. A insuficiência de leite materno é a manifestação simbólica da falta de consideração para com o pai. Há, porém, outras causas da insuficiência de leite materno. Nos casos em que a mulher está fisicamente muito debilitada ou sofre de anemia, a insuficiência de leite ocorre como manifestação da força curativa natural, isto é, como uma forma de autodefesa do organismo materno que procura evitar que os nutrientes a ele destinados sejam vertidos sob forma de leite. Há também casos em que a insuficiência de leite ocorre como manifestação do medo de que a secreção de leite acarrete desnutrição ao organismo materno. Nos casos em que a insuficiência de leite materno não passa de uma forma de manifestação de tal medo, explicamos à mãe do bebê o seguinte. Para sua própria nutrição, o bebê não rouba os nutrientes destinados ao organismo materno, mas sim recebe nutrientes da grande vida que é Deus. O organismo materno não passa de um canal através do qual o bebê recebe os nutrientes provenientes de Deus. Em certos casos, quando a mulher compreende essa verdade, seu organismo passa a segregar no mesmo dia ou no dia seguinte grande quantidade de leite. O fato é que as doenças que se manifestam nos seios curam-se milagrosamente quando a mulher se reconcilia com todas as pessoas que a palavra pai evoca pela associação de ideias. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no like. Assim você ajuda nosso canal a crescer e divulgar para mais pessoas estas mensagens maravilhosas que transformam a nossa vida. Muito obrigada!